O Filho, a guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. O poder estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. 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 Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. 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 Ressuscitou.